Fala pessoal, aí os quiosques aqui, praticamente aqui era para ser a extensão da praia de Pissarra, como todo mundo está vendo aí, não foi concluído, não foi terminado, olha isso aí. Está desse jeito aqui no terrão, né? Olha aí. E a praia aqui embaixo, olha lá. Olha aí a praia. Esse quiosque agora que a prefeitura está praticamente criando um padrão, né? Uma padrinha que a galera fez de beach tennis bem aqui no finalzinho da praia, que top, né? E essa aqui foi feita muito antes, antes de balneário pensar em largamento de praia, essa parte já tinha sido feita, você acredita igual desse? O balneário já fez o largamento, está dando manutenção, está fazendo a orla e aqui está parada ainda. A nossa querida extensão da praia de Pissarras, aqui é a praia da Ponta do Jax. No bairro Itacolobi. Vocês acreditam no bairro Itacolobi, gente? Por incrível que pareça. Foi feito muito antes desses lugares tudo. E aqui está parada ainda. Triste, viu? Porque eles fizeram só a parte. Fizeram só uma parte. Até porque eles não fizeram mais. Estão fazendo a calçamento aí, ó. Né, pá? Padrão, ó. Pega de uma casa ali. Tem até campo lá em cima da casa, né? Quem sabe agora eles finalizam, né? Não sei se a prefeitura queria terminar primeiro na rua Avenida Emanuel Pinto lá, mas... Fizeram só essa parte pra frente aqui, ó. Olha isso aí. Olha a visão disso. Só que, infelizmente... Colocou com isso aí, ó. Só fizeram daqui pra frente, ó. Aqui também era assim, ó. Essa parte nova aqui. Olha aí, ó. Isso aqui é calçamento novo. Mas... Quem sabe agora eles finalizam aí, ó. Quando é a primeira vez que a gente veio pra cá, Ah, isso aqui era da terra. Se você passar aqui, dava o que fazer pra passar aqui. E é isso aí, gente. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa aí o sininho das notificações pra ajudar a fortalecer cada vez mais. O pessoal passa de carro aqui na Avenida Emanuel Pinto aqui. Deve ter uns... Uns 15km aqui. A galera só passa de carro. Só pro curtinho, no movimento. Olha. Mas com essa visão aí. Olha isso aí. Não tem como não curtir, né? Não tem como não passar. A galera passa devagarzinho. Os quiosques agora de psarras é todo um padrão. Só esse padrão aí, tipo... Um container, né? E bora lá. Acelerar um pouquinho o vídeo. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá no pier, Joaquim, Joaquim Pires. Olha o tamanho desse guindaste. Maré calminha hoje, tranquila. E é isso aí, gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ajudar a fortalecer demais também o canal. Estamos chegando em próximo a 10 mil inscritos, graças a todos. Agradecer nossos membros, né? Mais um integrante para ajudar, para fortalecer cada vez mais em nossas divulgações. Quem quiser ser membro do canal, link na descrição do vídeo. Hoje temos aí o José Geraldo, Dona Sueli, Fábio, a Carla. Quem quiser ser mais, juntar o time nosso de membros aí. Link na descrição do vídeo. Em Pissarras também está reformando ali os moles, né? Um é aqui em frente à Praça das Baleias. Quer ver lá? Olha lá. Prefeitou trabalhando até hoje. Valor de 2 milhões aí da reforma. Olha aí. Gravatar, na hora que tiver essa faixa de areia gigante também, vai ter muito disso aí lá. Galerinha brincando. Divertindo. Com certeza vai aumentar mais aí as petiscarias. Os barzinhos lá, igual esse Paradise aí, ó. É uma orla bem movimentada a Pissarras, né? Olha aí. Taça-ripa. Finalzinho de tarde top, hein, gente? Travessando toda a orla aqui na... De Pissarras, agora estamos aqui na Praia Central. Na Temistocles de Macedo. Visão show de bola, né? Olha aí. Galera, para aqui, fica jogando um futebol, um beat tênis. E é de todo final de semana desse jeito. Tem uns quiosques novos aí agora. Que show, viu? A prefeitura nem tirou ainda o Pissarras, 60 anos. Itacolomi Hotel. A entrada é lá na Avenida Nereu Ramos, lá em cima. Na outra avenida, lá em cima. Olha aí, o Galgos. Cozinha do Marley. Abriu, foi recém agora. Esse aí não é antigo, não. Esse aqui é recente. É uma fila de carros que a galera passa bem devagarzinho. Então não adianta ter pressa, ter correria. Não adianta nada. Tem que ficar bem tranquilo, bem de boa. Bem sossegado. Agora é bem calminho. Tchau, tchau. Olha, esse mole aqui tá quase terminado, já. Quase. Ainda tem uma galera andando lá em cima, lá. Olha lá. Que top, né, gente? Top demais. Que show. Pissarras é top. Finalzinho da praia central. E é isso aí, gente. No verão, essa parte que é que mais... É a parte que lota aqui. Olha, é um monte de mesinha. Tenda. Barra guarda-sol. E ainda tá movimentadinho ainda. Olha o boteco da chefia. Olha aí. Aqui tem pagode, aqui direto. Olha aí. Aqui tem pagode, aqui direto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? E é isso aí gente Finalzinho de tarde Finalizando mais um vídeo Aqui em Pissarras Uma voltinha na Praia Central Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Muito obrigado a todos Que acompanhem nossos membros Valeu E uma boa semana pra todo mundo Obrigado